Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Está tentando comprar a corretora Ex-Invest. É, será que o Nubank quer virar um banco? Será que o Nubank quer se transformar em uma grande corretora? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros. E em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. O Nubank está querendo entrar de vez no segmento de investimentos. Uma porque vocês sabem que os investimentos que o Nubank tem hoje realmente não dá para fazer aplicações e manter um investimento bom com o Nubank. 100% do CDI. Hoje com a Selic a 2%, é uma vergonha. E ainda mais, 118% do CDI, que é um novo projeto do Nubank, que eles estão pilotando aí, que logo mais estará disponível para todos os seus clientes para fazer investimento a longo prazo, há dois anos, pagando até 118 CDI. E essa nova modalidade de investimentos do Nubank aí pode, então, variar também o percentual de rendimento para mais ou para menos, dependendo da situação do mercado. E agora, em nota, junto às grandes mídias, que o Nubank tenta comprar a Aze Invest. Vamos à nota, então. Nubank, que há uma semana recebeu um aporte de 1,65 bilhão de reais, negocia com a corretora Aze Invest sua compra. O acordo sugere uma troca de ações entre as empresas. Há poucas semanas, a startup financeira comandada por David Veles divulgou o seu balanço semestral, indicando que possuía 7 bilhões de reais em caixa. Com o aporte, ganhou ainda mais fôlego para fazer novos negócios e entrar de vez no segmento de investimentos. Também questionada sobre o assunto, a Aze Invest afirmou que não comentaria o caso. O valor mostrou que as plataformas de investimento tiveram um forte crescimento da base de clientes durante a pandemia. No caso da Aze Invest, essa expansão foi de 40% de janeiro a maio. Bem, essa é uma pequena nota que foi dada nas mídias. Eu puxei de duas mídias, grandes mídias aí. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para vocês aí. Mas, segundo essa nota, o Nubank tenta comprar aí, junto à corretora Aze Invest. É uma plataforma digital, você faz tudo pelo aplicativo, inclusive. E a Aze Invest é essa plataforma, conforme eu estou mostrando para vocês, via site. Com isso, o Nubank comprando ou fechando uma parceria, como fez o Itaú com a XP, tendo aí um poder sobre a sua corretora, vai abrir os novos perfis de investimentos do Nubank. Novos clientes chegarão à corretora Aze Invest através da conta digital do Nubank. Então, você imagina, o Nubank com uma conta digital com mais de 27 milhões de clientes, com dois investimentos de renda fixa, 100% CDI, até 118 CDI. E aí ele entra com a corretora Aze Invest, onde ele pode trabalhar fundos de investimentos, mercado, ações, bolsa, através da corretora, fazer previdência. Então, o Nubank abre o leque de investimentos dentro da sua plataforma, exatamente como fez o Next, a corretora Agora, que é do Bradesco. Então, você percebe que as contas digitais começam também a trabalhar com corretora. O Next abre a corretora Agora, dentro do aplicativo, e abre o leque de investimentos. O Nubank tenta comprar agora a Aze Invest, abre também o leque de investimentos junto à corretora Aze Invest. E aí, com certeza, o Nubank dá um outro salto, um outro patamar, para seus clientes poderem investir na busca de valores, investir em fundo de renda variável, em investimentos arrojados, diferente do que faz hoje. Porque hoje você não tem opção no Nubank. Ou é CDB, com liquidez diária, 100% do CDI, ou, nesse novo modelo, pilotando aí no sistema beta, até 118, do CDI, para dois anos. Então, o Nubank, ele dá um caminho maior, ele dá um espaçamento junto aos investimentos que vai ter, junto à corretora Aze Invest. Isso se confirmar a compra pelo Nubank, junto à corretora Aze Invest. Então, vamos entender, vamos esperar realmente se confirmar esse apoio aí da Aze Invest junto ao Nubank, essa compra do Nubank pela Aze Invest, conforme a nota. E se tudo der certo, o Nubank terá, então, uma corretora junto à sua conta digital, que vem se tornando hoje no Brasil, normal, né? Como o Banco Inter tem sua própria corretora, como o Next, agora junto com a Ágora, e outras que vêm chegando aí, junto, criando a sua plataforma digital, tanto de investimentos quanto de um banco digital, né? E o Nubank não está errado, não. Está certíssimo fazendo isso, porque hoje, aqueles clientes que têm dinheiro, que querem investir numa corretora, não investem no Nubank, porque estão buscando outras corretoras de mercado. Agora, imagine o Nubank com a corretora Aze Invest, né? Junto à sua plataforma digital, o Nubank dá um salto violento aí para combater grandes bancos, já faz hoje, né? Hoje já combate muitos grandes bancos, mas vai continuar crescendo cada vez mais e aí fortalecer realmente a sua plataforma de investimentos junto à Aze Invest e Nubank. Certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal, cartões de crédito alta renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai ao nosso amigo Mateuzinho, Matheus Almeida Moraes. Um grande abraço. Ao nosso amigo Júnior Marques. Um grande abraço. Rico Novaes. Um grande abraço. Cleiton Lira, novo membro do canal. Seja bem-vindo. De Sales. Um grande abraço. Novo membro do canal. Seja bem-vindo. José Brás. Novo membro do canal. Muito obrigado pelo carinho. Seja bem-vindo ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri